Estou sentindo uma glória de Deus nesse lugar Quem está sentindo uma coisa machuosa, né? Está chovendo lá fora, mas aqui dentro está quente, né? O Espírito Santo está neste lugar, amém? Pega a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia logo O livro de Jeremias Jeremias capítulo 18 Graças a Deus Jeremias 18 e o versículo 1 Deus está trabalhando nesta noite, amém? Não existe nada impossível que o nosso Deus não possa fazer, né? Não tem nada perdido para o nosso Deus Diz assim, ó A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizer Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras E desce a casa do oleiro E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas Como um vaso que ele fazia de barro Quebrou-se na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer Então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós Como fez este oleiro, ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como um barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Glória a Deus Pode sentar, queridos Pode sentar Sobre as suas mãos Aleluia Agora é isso Ó te falo Queridos, o nosso Deus Ele é tremendo, amém? O nosso Deus Ele é poderoso Estava pensando agora Meditando nessa palavra, queridos Nós conseguimos compreender Nós conseguimos entender Que Deus Ele sempre está pronto Para nos abençoar Aleluia Não importa o que a gente faz, né? Porque o ser humano Ele é tão mal O ser humano Ele é tão ingrato, né, queridos? Nós somos ingratos Mas Deus Ele é misericórdia Ele não falha Com a sua palavra Aleluia Que Ele é o nosso advogado Ele é misericórdia A Bíblia diz, queridos Que Ele está sempre pronto Tem um versículo na Bíblia Que diz assim Ó, clama a mim E responder-te Ele E eu não ser adiante As grandes E firmes Ocultas Que ainda não conheces Nós não merecemos Essa misericórdia Mas Ele é fiel Amém? O Espírito Santo de Deus Ele é fiel Para com você Para comigo Queridos Nós vemos O povo de Deus Em uma situação De vergonha De derrotas Por causa Da sua arrogância O povo O povo O povo Não poderia ser Por desfiar Da palavra De Deus Ele perde Ele erra Se nós desviarmos Nossos olhos Da palavra Nós vamos Perecer Nós vamos Cair Porque a Bíblia Porque a Bíblia diz Aquele que está De pé Cuide-se Para você Não cair Aleluia Nós não somos Perfeitos Estamos lutando Para conseguir A perfeição Com Deus Mas sem Ele Não somos Nada Sem Ele Nada Podemos fazer Aleluia Sem Ele Queridos Nós somos Fó e cinza Quem era Ele Quem era você Antes do Senhor Nos trazer Para a luz Quem éramos nós Antes de ser libertos Pela palavra de Deus Antes de sermos Rescantados Do pecado Quem era você Querido Antes de conhecer Jesus Aleluia Nós não somos Nada E a Bíblia diz Queridos Que certa vez Deus Com a sua Grande misericórdia Com a sua Bondade Ele percebe Que Israel Precisa De um Resgate Ele percebe Que Israel Precisa Aleluia De ser Respeitado Restaurado Aleluia Porque o homem Sem Deus Ele tem De só afundar O homem Sem a presença Ele só afunda Ele só Quebra a cara Ele só cai Aleluia E Deus Olhando no céu Aleluia Deus Olhando no céu Ele percebe Que o povo de Israel Precisa De uma restauração Então ele encontra O homem O servo de Deus Ele encontra Jeremias E ele fala Olha Jeremias Eu quero Enfalar contigo Desce a casa Do homem Entenda a importância De você ouvir A morte de Deus Parece confusão O que Jeremias Ia fazer Numa olaria O que Jeremias Ia fazer Com o moleiro Mas ele ouviu A morte de Deus E Deus Está falando Contigo Nessa noite Eu não sei Qual é a direção Eu não sei Qual é o caminho Que ele vai mudar Você seguir Mas atenda A morte de Deus Aleluia Atenda A voz do Espírito Santo Que hoje Fala com você Aleluia E Jeremias Ele então Vai até a casa Do homem E quando ele chega lá O Espírito Santo Fala com ele Olha Preste atenção E Jeremias Olhando O oleiro Trabalhou O oleiro Perdeu Uma obra De arte Que estava Na mão dele A Bíblia diz Que o oleiro Deixa cair Quebra E o oleiro Pega Que invas O quebrado Começa de novo O processo Desde o início E então No final das contas Está pronto Um lindo Vasso Aleluia E Deus fala Mais uma vez Com Jeremias Olha Jeremias Sabe Esse barro Que está Na mão Desse o oleiro Assim Sois Vós Na minha Mão Aleluia Assim É o povo De Israel Na minha Mão Ele Quebrou Mas Foi feito Outro Vasso O povo De Israel Está runado Está no chão Caído Mas Eu sou Deus Que posso Fazer de novo Oh Não posso Nada Eu sou Deus Que posso Restaurar E fazer Tudo Novo Aí Jeremias Começa A compreender O mistério De Deus Então Jeremias Se atento O Espírito O Espírito Santo O Santo Está falando O vaso Está quebrado Mas Está na mão do oleiro E se Está na mão do oleiro Enchendo Aleluia O vaso Quebrou Mas Se o oleiro Está ali Pronto Para fazer De novo E se o oleiro Está pronto Para fazer De novo Tome posse Sua Vitória Hoje Porque A imagem Deus Faz milagre Pela Sua Casa Um dia eu estava ouvindo um pregador E eu achei interessante Quando ele falava Que a Bíblia mostra Várias Batalhas Porque Antigamente A luta Contra o povo de Deus Era Para a guerra E para a batalha Era uma Luta sanguenta Hoje não É contra As potestades Hoje a nossa luta É contra a satanás Que vem Espiritual Mas antes As batalhas Era um campo De guerra E aquele pregador Ele me instando Ele falava Assim Olha Deus Ele sabe De tudo Sabe ou não sabe Deus conhece O coração Do homem Deus conhece A soberba Deus conhece Tudo Na nossa vida E por que As maiores batalhas Da Bíblia Sagrada Foram ganhas No silêncio A palavra De Deus Foi ganha No louvor Sabe por que Queridos Eu entendi Lendo a Bíblia Que o Espírito Santo Conhece O coração Do homem Se o homem Ganhasse Batalha Lutando com suas mãos Ele ia se engrandecer Mas quando ele Ganhava a batalha Com a voz De Deus Ele glorificava E o teu Deus É digno De ser glorificado O teu Deus É digno De ser adorado Porque as maiores Pelejas Ele vai fazer Você vencer Viu As maiores Aquela mais travada O Espírito Santo Vai fazer você vencer Eu vejo como que um leme No meio desta igreja Mudando de direção Aleluia E o Espírito Santo Ele vai direcionar vidas Ainda por esses dias Para uma mudança radical Porque o Espírito Santo Vai fazer tudo novo Eu vejo uma mudança Grande de Deus E o mesmo Deus Que estava ali Presente Está aqui nessa noite Aleluia O mesmo Espírito Que falava com Jeremias Está aí nos teus ouvidos Falando contigo Nessa noite Essa luta Essa dificuldade Esse problema Não é nada Para o teu Deus Se está com o oleiro Está tudo certo Então queridos Que ainda que você venha chorar Ainda que você venha Passar a tripulação Ele está contigo E tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Para a sua vida Com glória Eu vejo o Senhor Ele fazendo Uma grande obra Nesse lugar Eu vejo uma luz Que brilha Na cabeça Dessa moça Que está aqui De olhos Isso Levante as mãos Tem uma luz Que brilha Na sua cabeça Moça E eu vejo Algo mudando De direção Algo está mudando E é o Espírito Santo Que está fazendo Tem algo que vai chegar Para você novo É uma mudança radical É para ti Oh glória O Senhor tem colhido Tuas lágrimas O Senhor tem colhido Teus gemidos Viu Não está nada Perdido Você vai dar Volta por cima E aquele Que te viu Embaixo Aleluia Vai ter que te ver Em cima Aleluia Toma forte Se viu Que é grande De Deus Para a vida Oh aleluia Palmas Bem forte Para Jesus Bem forte Palmas Para Jesus Eu vejo Eu vejo Sobre a cabeça Da irmã Meio Levanta Tuas mãos Meio Tem algo Que brilha Na tua cabeça E gira Só que esse brilho É como Que um fogo Algo como Que uma tocha Que gira Sobre a tua cabeça E como Se fosse Uma coroa Eu vejo Encostando Sobre a tua cabeça E o Espírito Santo Me diz Que ele está Trabalhando Diferente Viu Tem o agir De Deus Para acontecer E ainda Este amo Tu vai Espera Acontecer Aleluia Tem algo Que o Senhor Vai se revelar Para ti Mulher Tem algo Que Deus Vai te mostrar Porque o que ele Tem contigo É mistério Profundo Não é Para outro É para você Viu É para você Toma posse Eu vejo Três demônios Que caem Do teu caminho Porque se levantou Três demônios Ainda esta semana Para te derrubar Para te envergonhar Porque o projeto De Deus É grande Tu sentiu Impacto Na frota Mas hoje Sai do teu caminho Viu Toma posse A igreja A igreja Bate palmas E da glória Esse rapaz Que daqui na frente Levante as mãos Isso Eu vejo você entrando Por uma porta Moço Aleluia E esta porta Quando você entra Eu vejo Como brilha O teu rosto O teu rosto Resplandece Porque o Espírito Santo Está preparando algo Para a sua vida Muito grande E ele tem um projeto Contigo na obra dele Eu vejo você na obra Com uma ferramenta Grande nas mãos E o Senhor Manda eu te dizer Que conforme você caminha Os teus passos Vão sendo confirmados E uma grande porta Vai ser abrir Aleluia Porque eu vejo Um desejo No teu coração E eu vejo Deus realizando Porque tem uma patente Que vem pro teu ombro Deus vai te exaltar Viu? Muitos não têm te dado nada Mas Deus vai te exaltar E hoje O dia de hoje Vai ficar gravado Na tua memória Porque quando a promessa Se cumprir Deus vai fazer você Lembrar deste dia Toma posse Bate palmas E dá glória Eu vejo um grande Embaraço Na sua frente Mãezinha Levante as mãos Aqui Isso Eu vejo um grande Embaraço Caindo da tua frente E eu vejo você Assinando um papel E essa assinatura Vai te trazer Uma vitória Grande Viu? Uma resposta De algo Que tu tá pedindo Pra Deus Mas tá amarrado Tá tudo Embaraçado Porque o Espírito Santo Me mostra Uma mulher Que está pagando Pra tuas coisas Pra tua vida Ficar amarrada O Espírito de inveja Meu Deus Joga no chão Hoje E você vai tomar posse Dessa vitória Viu? Bate palmas E dá glórias E dá glórias Oh, aleluia Deus está na casa Você pode Bonificar ela O Espírito Santo Está na casa Eu vejo como Que uma porta Descape Pra irmã Que levante as mãos Isso Você leva Hoje O livramento Viu? Pra sua casa Porque o inimigo Tá armando Ótimo Pra te jogar Uma tristeza Terrível Mas o Senhor Tá cortando O laço Do inimigo Viu? O inimigo Queria te afirir Esse final de ano De uma forma Querida Mas o Senhor Se levanta Pra lutar Por você Viu? O Senhor Se levanta Pra pelejar Uma guerra Que tá travada Na sua casa Toma posse Da vitória A igreja Bate palmas E da glória Senhor Dá um grande Livramento Pra esse varão Irmão Davidson Levanta as mãos Homem de Deus Porque o diabo Queria te jogar No chão E num acidente O grande Livramento Você sai Daqui hoje Viu? Toma posse Porque a vitória Que Deus tem Pra colocar Nas tuas mãos É muito grande Eu vejo Uma muralha No chão Viu? Toma posse Da vitória E a igreja Bate palmas E da glória Eu vejo Essa moça Lá atrás Levanta Tuas mãos Lá atrás Levanta As mãos Aqui nessa Figueira Isso Levanta Tuas mãos Porque o Espírito Santo Hoje Tem uma solução Pra você Mulher Espírito Santo Hoje Te entrega A solução De algo Que tu Tá pedindo Nele Viu? Eu vejo Uma carta Vindo pra Tuas mãos E briga Como que fosse Ouro O Espírito Manda eu te dizer Que em poucos dias O cântico De vitória Sairá Na tua boca Porque Deus É Deus Viu? Eu vejo Pessoas Que te humilham Mas Deus Viu tudo Viu? O Espírito Santo Viu tudo Que você ouviu Aleluia E tem uma cor Uma roda gigante Que tá virando E Deus Vai te colocar Na posição De destaque De honra Porque Ele é Deus Ele é fiel E a igreja Vai te dar Palmas E vai glórias Glórias Eu vejo Eu vejo como que Uma cesta Grande Nas tuas mãos Valdina Levante as mãos Tem uma cesta Grande Na tua frente Mulher de Deus E o Senhor Ele te Eu vejo como que Um anjo Te alimentando Viu? Nesta noite O Senhor Fortalece A sua vida Porque só Ele Sabe Só Ele Conhece O peso Que está Sobre ti Mulher Mas o Senhor Te alimenta Hoje Eu vejo A força Do Espírito Santo Sobre a tua vida Hoje Viu? Ainda tem muito chão Pra você Proseguir E tem vitória Também Viu? Tem cântico De vitória Naquela casa Bate palmas Vem forte Pra Jesus Aleluia E Monjolete Levante as Monjolete Glória Que tem uma vitória Também grande Nas tuas mãos Hoje Viu? Eu vejo A palavra Providência E essa palavra Desce Pra tua vida Hoje Desce Na tua casa Viu? E na tua saúde Também Que o diabo Queria te derrubar Na saúde Mas está Repreendido Bate palmas E toma Posse Da vitória Aleluia Fica de pé Todos de pé Todos de pé Neste lugar Aleluia Eu vejo Eu vejo Que uma luz Que brilha Tão forte Na cabeça Da Priscila Levanta as mãos Priscila O Senhor te tocou Nessa noite Viu? E o Senhor Eu vejo como Que um peso Grande Ele repreende Eu não sei O que tu estás Enfrentando A tua luta Eu não conheço Mas o Espírito Santo Conhece Viu? Deus sabe De todas as coisas E de uns dias Pra cá As coisas Não estão bem Pra ti As coisas Não estão bem Mas eu vejo O Senhor Virando uma página Viu? Eu vejo o Senhor Virando uma página E olha A tua O teu álcool Tá na frente Viu? Tem uma luz E antes de você Que eu vejo Você não consegue olhar Você não consegue Direcionar A tua visão Pra frente Mas hoje O Espírito Santo Te pega Pelas mãos Viu? Porque eu tenho Uma grande vitória E tá na frente Não tá atrás Tá na frente Viu? Toma posse A igreja Bate palmas Pra Jesus Aleluia Levante as mãos Pera alta A igreja Levante as mãos Deus toca No varão Ali Tuma a saúde Viu? Varão Mil Com isso Deus toca Em te hoje Tem um toque Nas mãos De Deus Em te hoje Aleluia Eu vejo Deus Tão Do livramento Grande Em teu varão Miriam Viu? O diabo Queria matar ele Lá Viu? O inimigo Queria armar algo Pra tirar a vida De ele lá Mas o Senhor Visita ele Agora Viu? Porque ele é Deus Ele é fiel Com a sua palavra Aleluia Senhor Deus e Pai Eu quero olhar agora Por esse fogo Espírito Santo Deus confirma a vitória Deus toda mar Toda murada Joga no chão Senhor Joga no chão Espírito Santo Essa barreira Que está impedindo O sucesso A vitória A conquista Joga no chão Espírito Santo Ó Deus Que Jossué Deus Do impossível Aleluia Ó Deus Que a interesse Ainda semana Tenha resultado Positivo Espírito Santo Ainda esta semana Espírito Santo Tenha resultados De vitória Prestigando essa mulher Em nome de Jesus Pai Nós tomamos Força do milagre Da vitória Em nome de Jesus Amém?